Fui lá, mandei preparar, botar a luz de velas, não sei o quê. E a gente tava numa turnê, ela comeu um negócio que deu... Ela não saía do banheiro. Se vocês verem minha noiva, ela é a coisa mais bonitinha que tem. Coisa linda, magrinha, olhinha, japonês. Ela é japonesa, Faustão. Japonesinha, fala baixinho. Oi, amor. Tudo bem, amor? Ela fala assim. Tudo bem, amor? Aí eu falo, tudo bem. Faustão, essa menina entrava no banheiro. Ela fechava a porta e... Nessa altura. Ela falou, misericórdia, parece que tava dando grau na moto. Eu falei, tem uma moto aí dentro? E ela saía do banheiro assim. Amor, acho que eu não tô passando muito bem. Eu falei, o que você acha? E aí dava dois minutos, voa de novo. Olô, 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 olô. Era o dia inteiro. Eu falei, como é que não... E nós távamos em outra cidade. E ainda tinha que voar pra essa cidade, pra Natal. Aí eu liguei, ela falou, amor, eu acho que eu não vou pra Natal. Falei, você vai, porque eu gastei dinheiro. Falei, você vai. E ela não sabendo de nada. E ela saía, acho que eu tô melhor. Entrava de novo. Olô, olô, olô. Falei, não tá melhor, cara. Que que é isso que tá acontecendo aí dentro, cara? Até quase recuei, eu falei, eu não vou pedir mais não, tá doido?